Olá, me chamo Guilherme e hoje eu quero explicar para vocês um pouco do meu projeto de pesquisa. Sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica e faço parte de um grande grupo de pesquisa dentro do nosso departamento. Basicamente, o que o nosso grupo propõe é o desenvolvimento e a produção da L-sparaginase, um medicamento que é usado para o tratamento da leucemia infantil. O meu projeto em si, sobre a orientação da professora doutora Gisele Monteiro, tem como título Expressão da L-sparaginase, Gervina Crisanteme, é uma tecnologia de síntese proteica livre de células. Calma, parece um pouco complicado, mas na realidade o conceito é bem simples. Primeiramente, é importante que possamos entender como que a L-sparaginase é produzida em uma escala laboratorial. Esse medicamento pode ser produzido por diferentes micro-organismos, mas são as bactérias as células utilizadas para a produção comercial deste medicamento. O primeiro passo consiste na inserção de um plasmídeo contendo um gene da L-sparaginase na bactéria, uma etapa que se chama transformação. O plasmídeo é como se fosse um livro de receitas que a bactéria utilizará para produzir o medicamento. No segundo dia, a gente seleciona as bactérias que foram transformadas com plasmídeos e transferimos essas bactérias de um meio sólido para um meio líquido. No terceiro dia, a gente passa as mesmas bactérias para um novo meio líquido, de volume maior. Então, a gente adiciona uma substância indutora que vai fazer com que a bactéria finalmente comece a produzir a L-sparaginase. Acabou? Como a L-sparaginase está dentro da célula, a gente ainda precisa rompê-la. E para isso, a gente usa algumas soluções específicas, fazendo com que, então, a L-sparaginase esteja disponível para a próxima etapa de purificação. Como vocês perceberam, todo esse processo leva um certo tempo, né? Foi por isso que eu quis propor uma alternativa mais rápida e versátil para a produção da L-sparaginase, usando uma plataforma conhecida como tecnologia de síntese proteica livre de células. Minha ideia é simplificar todo esse processo, né? De forma que a gente consiga produzir a L-sparaginase em apenas 3 horas, e não em dias, como é feito habitualmente. Tudo o que eu precisaria seria basicamente um extrato celular, uma solução energética e o plasmídeo contendo um gene da L-sparaginase. A gente pega essa solução, deixa 30 graus por 3 horas e pronto, já temos a proteína sintetizada. Para saber se tudo funcionou direitinho, algumas proteínas são mais fáceis, como a GFP, que a gente consegue ver se funcionou a partir da sua fluorescência. Mas com a L-sparaginase também é bastante fácil. Como a atividade enzimática da L-sparaginase é facilmente mensurável, a gente consegue saber se funcionou ou não a partir de um teste colorimétrico. Imagine a variedade de aplicações que este método poderia proporcionar, né? Como, por exemplo, a triagem de várias mutantes da L-sparaginase. Isso facilitaria enormemente a produção de versões melhoradas da enzima, né? Podendo, quem sabe, uma delas ser utilizada no futuro para o tratamento da leucemia infantil. Enfim, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela atenção e até mais!